Usa música só pra desabafar Usa no ZopiDem pra me esquecer desse lugar E não foi algo que ela disse na noite de ontem Eu tô dopado, então comigo não contem, não contem Eu lembro de toda merda que foi titular Eu nunca esqueci dela por isso que eu acho que era um romance É o céu e nada vai mudar o que eu fiz Quase me matei por você Foi só por um tempo Te tiro da cabeça, eu penso mais Uma garota fantasma não quer coisas reais